Oi, eu sou a Erika Gonçalves, atriz e produtora, sou do Rio de Janeiro e hoje eu vim aqui compartilhar uma novidade com vocês. Estão abertas as inscrições para o 7º Festival Internacional O Cubo de Cinema Independente em Língua Portuguesa 2020. As categorias são ficção, documentário, séries, entretenimento, experimental e animações. Ah, e lembrando que esse ano teremos premiações em dinheiro! É muito bom, né? Então as inscrições ficam abertas até 30 de setembro e se você quiser mais detalhes é só entrar no site www.canalocubo.com Venha para o nosso quadrado! É Cubo! É gratuito! É só dar play! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!